Nos últimos tempos, a Palavra de Deus, na liturgia, tem nos falado insistentemente através dessa imagem da vinha. E hoje, na primeira leitura, nós temos o Cântico da Vinha, do profeta Isaías. Um cântico que fala de amor, que fala de amizade. E o faz em forma de poesia, de música, de arte, que é a melhor forma de expressar quando se ama uma pessoa. Trata também de fertilidade, pois o amor é fecundo, produz frutos, é recheado, Cântico é recheado de cuidado, de delicadeza, de eleição. Porque essa é a maneira com que Deus nos tapa. Mas o seu amor, muitas vezes, não é correspondido. Por isso, a Palavra diz, esperava que a vinha produzisse uvas boas, mas produzia uvas selvagens. E o Senhor diz, o que eu poderia ter feito a mais por minha vinha e não o fiz? Isso nos faz pensar em São Francisco de Assis, cujo é São Francisco que, falando desse amor não correspondido de Deus por nós, dizia, o amor não é amado. O povo de Deus é a sua vinha e nós, hoje, como igreja, igreja esposa do Senhor, somos a sua vinha. Na segunda leitura, nós vemos que uma das formas de corresponder ao amor de Deus é a confiança, que Ele, como pai, como esposo, como amigo, cuida de nós. Por isso, São Paulo dirá aos filipenses, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. E Ele vos dará a sua paz, que ultrapassa todo entendimento. E no Evangelho, diante da violência e ingratidão daqueles a quem tinha confiado o cuidado da sua vinha, o seu dono reage com um amor invencível, disposto a tudo, até mesmo ao dom total da vida. E ao dar a vida por aqueles que o desprezaram através do seu filho, Deus, que é personificado na imagem do dono da vinha, em vez de condenar, abre vias aparentemente impossíveis para o arrependimento e a conversão. A pedra reditada pode tornar-se pedra fundamental, a partir da qual é possível tudo reconstruir. Hoje eu li um comentário muito bonito sobre esse Evangelho, que dizia, eu, você, nós, somos essa vinha, que é o sonho e a desilusão de um Deus, camponês apaixonado, que continua a fazer por nós o que ninguém jamais fez ou fará. E diante das nossas rejeições, o que é que Ele faz? Não destrói nem se vinga, nunca desiste. Mas abre vias onde parece não há fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.